Oi gente, tudo bem com vocês? E aí, como é que foi o Natal? Comeram muito, ganharam muitos presentes, muitos esmaltinhos. O mais importante, pintaram as unhas para o Natal, porque, para falar a verdade para vocês, fiquei tão na dúvida do que eu ia fazer. Sério, gente. Mas eu consegui, gente. Eu pintei no dia 24. Vou mostrar aqui para vocês. Vou deixar o pote aqui do ladinho para vocês. Ficou legal, né? Ficou simples, mas ficou legal. Seguimos. Já passei Natal, já estou no ano novo, tá bom? Eu ia fazer somente um vídeo de carimbada para o ano novo, mas eu resolvi fazer dois. Por quê? Aí o de hoje é carimbada e o próximo do fim de semana também vai ser carimbada, tá bom, gente? Acho que é sábado. Então, essa semana eu descobri que eu tinha uma carimbada de fogos de artifício, assim, muito, 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 muito tempo pronta. Desde agosto. Aí eu decidi fazer outra carimbada com essa mesma plaquinha para mostrar para vocês que vocês têm muitas options, que a plaquinha é enorme e é linda. E vamos lá. O vídeo de hoje ficou mais simples, tá, gente? Que eu quis fazer umas coisinhas assim mais simples para vocês terem umas ideias assim bem legais que dá para vocês fazerem em casa, mas eu achei que vale a pena mostrar para vocês e... Ah, gente. É tão legal fazer carimbada de ano novo, né? Não sei. Eu gosto. Essa primeira carimbada eu fiz com dourado, porque se não tiver dourado, não sou eu nesse Natal. Não sei vocês, mas preciso de dourado. Eu fiz várias estampas da mesma plaquinha. A plaquinha é enorme. São todas no mesmo tema de fogos de artifício, então eu quis misturar, fazer aquele mix-match legal. Eu acho que vocês vão gostar. Ficou uma coisa diferente, mas assim, bem colorida, sabe? Bem animada para o ano novo. Ficou bom. Vamos lá. Começando com a plaquinha. Plaquinha lindona de hoje, cheia de fogos de artifício. Tem algumas estrelinhas também, tá, gente? Mas a maior parte mesmo são fogos de artifício. Essa aqui é a Nicole Diary L06. Ela é enorme, como vocês sabem. Vou fazer uma misturinha de preto hoje. Eu vou passar uma camada do preto gráfico fosco, que eu acho que ele tem uma cobertura boa. E eu vou passar uma camada do black. Os dois são da Colorama. Eu acho o black um pouco ralo, sabe? Então eu vou passar uma camada do fosco, que dá uma aderência melhor por baixo e cobre bem, que eu acho que ele tem bastante pigmento. Mas eu não quero fosco. Então eu vou passar o black por cima só para finalizar mesmo a segunda camada. Ficar com o brilho maravilhoso de extra brilho. E ficar aquele pretinho, bem pretinho mesmo. É fácil, gente. Eu só usei os dois porque eu tenho os dois. Se vocês só tiverem um, vocês podem usar só o black. Passam duas camadas, três no máximo, que fica bom, tá? Fica assim, bem pretinho, bem brilhosinho. Eu acho que fogo de artifício lembra céu, né? Céu lembra esmalte escuro. Então eu escolhi um preto para fazer de base, para sobressair mais, entendeu? Carimbo de hoje eu vou usar esse daqui da Twinkle Tea. Ele é bem grandão, bem macio. Ele é um rosa metálico lindão. E eu gosto de abrir a parte de trás, que é diminuir o reflexo, dá para a gente ver tudinho. Vou usar esse esmalte aqui, que é o Clickbait. Ele é um tom de amarelo envelhecido, metalizado, assim, bem brilhante. Ele não é dourado, tá, gente? Ele é amarelo. Mas ele fica parecendo dourado por cima do preto. Ele é lindo. E eu acho que ele sobressai mais em tons escuros. Preto, azul, verde escuro. Fica mais bonitão mesmo. Então eu vou pegar essa estampa aqui. Ela é fogo de artifício com algumas estrelinhas. E eu vou centralizá-la bem na unha, porque eu quero como se fosse mesmo as estrelinhas no meio e os fogos de artifício meio que caindo ao redor delas, sabe? Vai ficar legal. Vou pegar essa estampa aqui, que são vários fogos de artifício iguais, assim, aquele modelo tipo chuvinha. Eu chamo assim, tá, gente? Pode ter outro nome. E eu vou fazer todo mundo junto, saindo uma unha só. Vai ficar lindo. Ele tem umas bolinhas também junto com os fogos de artifício para dar... Ai, não sei, gente. Como se fosse aquele finzinho dos fogos que dão uns brilhinhos, sabe? Eu acho que essa estampa fica legal colorida também. Várias cores. Não sei. Nunca usei. Vou pegar esse daqui, que parece umas serpentinas. Todas as estampas são da mesma plaquinha, tá bom, gente? A plaquinha é grande, então dá pra gente variar bem. Dá bastante. Vou pegar essas serpentinazinhas que vão caindo. E eu vou fazer duas unhas com esse modelo aqui de serpentina, que deve ser boa pra usar no carnaval. Já tô até com ideias. Nunca faço nada diferente no carnaval, né? Só ruim nisso, mas acho que fica bom. Eu vou fazer duas unhas com essa daqui. As duas de canto, assim, né? Que eu acho que fica legal, tem a ver com o tema. Porque tem muitas festas no ano novo que tem brilho, glamour, assim. Bem a ver com isso. Eu vou usar partes diferentes desse mesmo desenho. Vou usar um cantinho, a outra, mas no meio, assim, pra vocês verem que dá pra vocês mudarem e não ficar tudo tão igual. Vou pegar esse mesmo desenho dos fogos artifícios aqui, todinho, pra carimbar no dedão. Sim, gente, eu gostei bastante dele e eu queria fazer ele de novo. Vocês viram que a placa tem muitos desenhos de unha toda, mas eles têm alguns pequenininhos pra vocês usarem, assim, complementando. Ou usar vários juntos na mesma unha, não sei. Não usei dessa vez, só usei os grandões, porque eu sou dessas. Mas outro dia eu faço alguma coisa especial com eles, que eu acho que vocês vão gostar. Olha, gente, como ficou lindo por cima do preto. Sobressai tanto, fica tão bonito, bem chamativo. Vocês sabem que eu tô com o dourado na mente, né? Então eu mudei um pouquinho pra esse amarelo meio dourado e ficou perfeito. Finalizei com extra brilho, muita calma nessa hora. Eu gosto de passar, assim, meio que duas camadas, uma até a metade e outra da metade por fim, que eu acho que não arrasta. Tá? Usei esse daqui da Big Universo, tô amando esse daqui. Fica um brilho fabuloso nas unhas e não sai nem pegando, porque ele é desses. Grudei, agora eu não vou sair, o que é uma maravilha. Porque eu não arranco pedaço nenhum de unha nenhuma, né? Mas eu gostei. E, gente, essa carimbada aqui é aquela que já tava pronta, sabe? Tá pronta desde agosto. Eu usei essa coleção da Vult em agosto. Eu fui fofocar quando foi que eu tinha usado, porque eu também não lembrava. E eu achei vários vídeos pré-prontos de algumas carimbadinhas que eu fiz com plaquinhas novas, que eu tinha recebido naquela época, que eu comprei, tá, gente? Aí eu acabei não usando depois, ficaram separadas. Aí eu achei esse vídeo, achei bem legal, achei que vai de repente eu mostrar pra vocês, porque ele é mais simples, mas ele tem tudo a ver com o final do ano, porque é falso de artifício, né? E é uma ideia pra quem quiser misturar as cores, quiser fazer uma coisa mais simples, mais legal, assim. Tem estrelinhas também, então dá pra vocês serem felizes, né? Vamos lá, começando com o esmalte de fundo. Eu vou passar duas camadinhas desse azul puxado por roxo. Ele é bem puxado mesmo, gente. Ele é quase um roxo. Tanto é que na primeira camada ele fica parecendo roxo mesmo, mas ele é um tom de azul bem escuro, sabe? Daqueles tons, assim... Como é que eu vou falar pra vocês? Azul. Ai, gente, eu acho que azul tem tudo a ver com o final do ano. Tem tudo a ver com o céu também, né? Esse aqui é o ficar juntinho. Olha como ele parece bem roxo. Mas depende muito da luz, tá, gente? Tem luzes que ele fica mais azul, tem outros momentos que ele fica mais roxinho. Ele é bem bonito. Dá pra vocês verem que as unhas estavam bem pequenininhas nessa época. Eu tinha cortado as tadinhas. Eu vou carimbar com um esmalte branco perolado. Esse aqui também é da Twinkle Tea. É o Ice. Mas eu acho que o esmalte branco também fica bom, tá? Eu gosto de combinar branco perolado, prata, branco com azul escuro. Eu acho que fica lindo nas unhas. Fica bem diferente. Eu gosto de amarelos, dourados com os verdes. E esses tons, assim, puxados por branquinhos, assim, com os azuis que eu acho que fica bem legal. Ó, escolhi essa estampa aqui que tem fogos de artifício e estrelinhas. Perceberam que o meu tema hoje inclui estrelinhas, né? Eu carimbei duas unhas com a estampa toda. Aquela carimbada de sempre bem normal, tá, gente? Esmalte pra carimbo. Raspador, arrastando. Cobrindo a estampa toda. Aí a gente vai com o carimbo rolando de um lado pro outro. Eu usei até outro carimbo nessa época aqui. Eu nem tô usando mais esse carimbo aqui. Eu tô usando agora os da Twinkle Tea. Tem favoritos de momento, né, gente? Vocês sabem. E até... Até nem tô usando esse daqui, mas eu vou deixar o link dele pra vocês fofocarem, tá? Eu mudei um pouquinho o ângulo da carimbada pra não ficar as duas exatamente iguais. Gosto de fazer isso com a carimbada de unha toda. E... Falta um pedacinho aqui. Deixa eu colar aqui. Pronto. E agora eu vou pegar somente esse fogo de artifício do cantinho aqui, que é redondinho e bonitinho. E eu vou retirar o resto do carimbo. Eu só quero aquele fogo de artifício ali. Ele é grande, olha. Ele é redondo, ele é bonito. Aí eu pego uma fita. Eu vou usar uma fita crepe de pintura. Qualquer fita adesiva serve, tá bom, gente? Vou tirar o restinho aqui. Eu quero só ele. E agora eu vou centralizar ele aqui no meio, como se estivesse descendo assim. Como se fosse uma mandala. Eu quero ele aqui em cima. Pronto. Vou fazer duas unhas assim com ele. Que eu acho que vai ficar legal. Um complemento legal pra estampa das outras unhas, né? Porque, um, é a mesma estampa. Dois, não vai ser unha inteira completa com bastante fogos assim. Vai ser um pouquinho diferente. Um pouco mais simples. Uma carimbada eu fiz bem chamativa. A outra eu fiz um pouco mais simplesinha, né, gente? E ficou assim. Não finalizei com a extra brilho dessa vez, porque eu achei desnecessário. Já tava bem brilhoso do jeitinho que eu gosto. E eu gostei, gente. Qual dos dois vocês gostaram mais? Ficou linda, né? É isso, gente. Por hoje é só. Videozinho finalizado. Ai, gente. Eu não sei se eu fiz algo especial ano passado. Eu não lembro. Então, se não ficou na minha mente, não foi tão especial assim, né? Eu, geralmente, meu pensamento é, final de ano, fogos de artifício. Fogos de artifício tem que ter o fundo escuro pra eles saírem mais. Pra tá mais tchan. Pra aquele dourado que não sai de mim aparecer bem, entendeu? E, então, eu fiz as duas com fundo escuro. Mas, pelo menos, são cores diferentes. Então, dá pra vocês terem uma ideia de fazer umas coisinhas diferentes, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir aqui embaixo. Compartilhar pras amigas. E, claro, até o próximo. Que ainda tem mais ano novo vendo por aí.